A competição emocionante no último fim de semana foi a final do feminino na quarta etapa do circuito estadual de tênis. Vamos acompanhar agora. A quarta etapa do circuito estadual de tênis estava marcada para a Primavera do Leste. Mas devido ao desentendimento entre atletas e a federação, na última hora foi transferida para a capital. Nas quadras de Saiburo do Clube Monte Líbano, 90 atletas botaram a bolinha para correr em todas as categorias. Os jogos de alto nível melhoraram muito. De dois anos para cá está muito adepto, família jogando. E a gente espera que cada dia que passa melhore mais ainda. Acompanhamos a final da primeira classe feminina entre Ariadne Oliveira e Maria do Carmo. Um jogaço. Alto nível técnico e preparo físico de tirar o fôlego dos espectadores. Mais experiente nas quadras, Maria do Carmo imprimiu um ritmo forte e caminhava para uma vitória tranquila. Mas Ariadne Oliveira reagiu, empatando o jogo e forçando o super tie-break. Maria do Carmo botou a rival para correr, forçando o saque e as bolas rente à rede. O set point, 10-8 no jogo mais disputado da etapa. Foi ótimo, jogamos bastante. Minha parceira é uma amigona. A gente trava durante o jogo, mas é isso aí. Eu acho que o importante é a gente brincar e levar essa brincadeira saudável para as pessoas que nos assistem, para as criançadas. Vamos lá, vamos jogar, meninos, pessoal. 8 a 5 eu busquei, ficou 8 a 9. Mas valeu, ela joga muito. Eu evoluí muito com o jogo com ela. 8 a 5 eu busquei, ficou 8 a 9. 8 a 5 eu busquei, ficou 9 a 9.